O que é isso? Contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o seu valor Mas tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz A tua identidade e o valor Só encontro em ti Diz que amado sou sem que eu me sinta assim Diz que forte sou quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Que não estou só, pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fracas em mim E que segura estou Se frágil me sentir Que não és só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Bom, bom dia, bem-vindo Parabéns, doutora Magda É uma mulher que faz a diferença Na vida de muitos Não só da família Ismael Como já viu A surpresa deles É uma forma que encontraram E lhe agradecer Por todo o amor Toda a dedicação Todo o esforço Que ofereceu a família Doutora Magda Diz que não seja Dizer obrigado Às vezes é suficiente Para agradecer a tão amável Gentil e carinhosa Que nos momentos das nossas vidas Aqueles mais difíceis Nos estendeste a mão E nos ofereceste amparo Nos corredores de agonia E sem esperanças Me lembro que desabaste quando a notícia do estado da nossa caçula era inexplicável na voz do cirurgião. Tentaste ser forte para não desabar o nosso mundo. Obrigada pelo jantar numa noite fria e sem forças, sem chão e sem pretes, olha. Carinhosamente nos chama de manos, de irmãos, somos sim e sempre seremos. Estamos gratos, eu em especial estou agradecida e não sei nesse instante como retribuir tanto carinho, mas é claro que encontrarei uma maneira de fazê-lo. Estou à tua disposição para quando precisar, em qualquer momento e a qualquer hora. Estendrei minhas mãos, segure-a quando precisar e obrigada por tudo. Gratidão humana, nós te amamos. Esta é a mensagem da Senhora Farida. Com muito amor, para si, parabéns. Obrigada. Obrigada, é só isso. Obrigada. 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 Obrigada.